Música A gente vai te acelerar A gente vai dar uma vez pra parar Só eu vou dar um pouco de você Só eu vou andar Mas eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei se tá brinchando É que só você me deixa ser Toma o cachê a cabeça Tira o cadeado do portão Tira o cadeado do portão Fala um delivinho Pra gelar E pra gelar que o põe Fala um delivinho Tira o cadeado do portão A gente vai te acelerar A gente vai te acelerar Mas eu não sei se tá brinchando Eu não sei se tá brinchando E pra gelar A gente vai te acelerar Ela a gente vai te acelerar Pra gelar que o põe Põe tu r Valeu!